Bom dia, bom dia. A chamada agora do Planeta Discussão é para o programa É de Casa. O É de Casa chega com receita e muito mais. O É de Casa deste sábado, 16 de julho, chega com uma nova formação de apresentadores que agora é composta por Maria Beltrão, Rita Batista, Talita Moretti e Tiago Oliveira. No programa desta semana tem mais receita do Tempero de Família com Rodrigo Hilbert e ainda tem Maria Beltrão se aventurando na cozinha no preparo de uma deliciosa pizza. Tati Machado chega com tudo e fala tudo o que está rolando na novela, o Pantanal. E ainda tem o Bem-Estar e uma receita deliciosa para marcar a estreia dos apresentadores. O É de Casa começa logo após. O Reprise do Globo Report, não perca. Aproveite e já deixe seu comentário, o que você está achando do programa e dos novos apresentadores. Curta, compartilhe, ative o sininho de notificações para não perder nada do canal. E vamos deixar o link na descrição do Globo Play para você ver todas as receitas e o que aconteceu no programa hoje.